Cientistas descrevem o processo de especiação rápida em tentilhões de Darwin. Bem-vindo ao Besouro News. Nas Ilhas Galápagos ocorre um grupo de espécies de pássaros do gênero Geospisa, popularmente chamados de tentilhões. Essas aves foram importantes para que Charles Darwin pudesse desenvolver sua teoria acerca da evolução das espécies e, por isso, ficaram conhecidas como tentilhões de Darwin. As ilhas apresentam diferentes espécies de tentilhões distribuídas conforme sua morfologia e capacidade de explorar determinado tipo de recurso. Um indivíduo macho de Geospisa conihostris fez um deslocamento de aproximadamente 100 km da Ilha Espanhola até a Ilha Daphne Maior. Em Daphne, ele acasalou com uma fêmea de outra espécie, Geospisa fortes. Os cientistas acompanharam a sobrevivência e a reprodução deste indivíduo e seus descendentes por seis gerações durante 31 anos. A prole desses dois indivíduos passou então a acasalar entre si, gerando inesperadamente uma nova linhagem de membros com alto fitness, ou seja, boa capacidade reprodutiva e alta taxa de sobrevivência. Essa nova linhagem foi chamada de Big Bird, ou pássaro grande em português, e foi caracterizada pela vocalização distinta e maior tamanho do corpo que garantiu isolamento reprodutivo, e pelo grande tamanho do bico que permite utilizar recursos alimentares sub-explorados. A nova linhagem que surgiu em Daphne é isolada reprodutivamente de uma das espécies parentais, Geospisa fortes. Mas ainda não se sabe se ela é reprodutivamente isolada da espécie Geospisa conihostris na Ilha Espanhola, já que experimentos ainda não foram realizados nesta ilha. Esta foi mais uma edição do Besouro News, clique em gostei, compartilhe as notícias e inscreva-se no canal para não perder as próximas edições do Besouro News.